saindo de Morama agora, partindo para Mariluz, dar uma olhada lá na Ótica Madrid, pegar os serviços, dar uma assistência lá, e já, e já a gente está de volta, é, então queria falar para vocês sobre esse modelo aqui que eu estou usando, que é o RB4340, preto brilho, uma lente, um cristal G15, verde G15, esse modelo aqui é o modelo Wayfair da Reban, clássico, modelo coringa, não sai de moda, está sempre em alta, ele tem um modelo, eu não lembro certinho, mas tem um outro Wayfair da Reban que ele é igualzinho, só que ele é bem mais inclinado, ele é bem mais inclinado, eu não gosto muito daquele não, eu prefiro esse daqui que é uma inclinação um pouco normal, mas o outro também sai bastante, também é o, aquele sim é o mais clássico mesmo, né, mas esse daqui parece que ele assenta mais no rosto, é um modelo que eu uso já há um bom tempo, o pessoal sempre pergunta desse modelo, e eu resolvi mostrar aqui para vocês, é o 4340, e esse modelo é tamanho único, galera, não tem maior, não tem menor tamanho tamanho único, tá, é, rosto muito grande, não fica tão legal, né, daí tem o, o New Wayfair, só que ele já foge um pouco, muda um pouquinho o desenho, tá, bem bonito também, e, mas esse daqui é o, nosso, esse modelo, faz uns, uns, três anos que eu uso esse modelo já, tá, é assim, para o dia a dia, para você, para mim, para dirigir, para, para estar na cidade, ali, dia a dia normal, é o que eu mais gosto, é o, é o mais, para mim, é o mais, estiloso, assim, não é, discreto ao mesmo tempo, não chama tanta atenção, a lente dele é a, a G15, a, a lente G15, pessoal, a cor, é, a G15 é uma cor, né, é a cor mais indicada pelos oftalmologistas, né, diz que é a única cor que não altera as outras cores, né, você vê tudo com a cor real, muito confortável, é a, a lente mais, é a cor mais confortável, tem gente que se dá melhor com marrom, né, com cinza, e eu gosto bastante dessa opção de cor aqui, daí, pessoal, se, qualquer dúvida, quiser, dá uma contada no preço, entra lá no nosso site, a gente tem esse modelo, pronta entrega, totalmente original, ótica madri.com.br, ou ótica iris, óticas iris.com.br, tá, a gente também atende, a gente também pelo mercado livre, beleza, pessoal, obrigado aí, fica a dica aí, Raimão, enfermo, modelo RB4340, abraço.